Olá, e o tema de hoje não podemos amar uns aos outros? Será que é muito difícil amarmos os outros? Conta-se a história acontecida na Segunda Guerra Mundial ali em Xangai ali no campo de prisioneiros ali pelos japoneses, que em uma noite um guarda japonês sentiu a falta de uma pá. Ele colocou um rifle ali apontado para aqueles prisioneiros e ameaçou que se não aparecesse a pessoa que sumiu, o guarda que ele ia ameaçando ali, iria matar todos, um de cada vez, se a confissão ali não fosse feita. Então um soldado escocês levantou e disse, fui eu. E aquele oficial ali espancou muito até a morte. E os prisioneiros pegaram aquele prisioneiro, levaram, voltaram seus afazeres ali e voltaram para o seu acampamento. Então as pás foram contadas novamente e o soldado japonês cometeu um erro. Afinal, nenhuma pá estava faltando. E eu ouvindo essa história, eu me lembro, não tem como não lembrar de Cristo. Cristo viveu a vida que não podíamos viver e tomou um castigo que nós não poderíamos suportar, para oferecer uma esperança a qual não podemos resistir. Se Cristo, se Ele nos amou tanto, não podemos amar uns aos outros? Deus abençoe.